Vem uma gelada pra nós aí. Ô Grisada, recebi uma mensagem, mas apagaram. Não vai ter jogo? Até meu nome eu te emprestei, tu não tem dinheiro pra nada. Nunca pagou uma gelada, tu só se esfora nos guris. Mentir eu nunca me enganei, carteira tá sempre em casa. Cartão deixou na outra causa, o Pix nunca chega aqui. O comprovante eu não visualizei. Te convido a atacar, da vez pior. Perdoa-se do time, eu te cortei. Eu escrevi, vem jogar e apaguei. E ô Didi, aqui eu não marco mais nada. Toda hora, né Didi? Tá louco, Camilo? Não joga nada, ainda não tem dinheiro. Que isso? Vem uma gelada pra nós aí. É bom,ательно. E o outro? Vou jogar e púa, né? Muito obrigado.